No Rio O povo só pede, só dança o baião No meio da rua ainda é balão Ainda é fogueira É fogo de vista, mas dentro da pista O povo só pede, só dança o baião Ai, 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 São João Ai, 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 São João É a dança da moda, pois em toda roda Só pede baião Ai, 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 São João Ai, 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 São João É a dança da moda, pois em toda roda Só pede baião No Rio tá tudo mudado Nas noites de São João Em vez de pó que não cheira O povo só pede, só dança o baião No meio da rua ainda é balão Ainda é fogueira É fogo de vista, mas dentro da pista O povo só pede, só dança o baião Ai, 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 São João Ai, 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 São João É a dança da moda, pois em toda roda Só pede baião Ai, 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 ai Ai, 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 ai É a dança da moda, pois em toda roda Só pede baião No Rio tá tudo mudado Nas noites de São João Em vez de pó que não cheira O povo só dança, só pede baião No Rio tá tudo mudado Nas noites de São João Em vez de pó que não cheira O povo só dança, só pede baião Fala, Gil! No meio da rua Ainda é balão Ainda é fogueira É fogo de vista, mas dentro da pista O povo só dança, só pede baião Fala, Gil! Ai, 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 São João Ai, 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 São João É a dança da moda, pois em toda roda Só pede baião Ai, 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 São João Ai, 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 São João É a dança da moda, pois em toda roda Só pede baião É a dança da moda, poesia toda roda, sua pele vai A dança da moda, sua pele vai